e olha aí a feira livre las de batata tudo bom macho tudo bem como é que é seu nome e esse abacaxi vem de ouro rapaz esse abacaxi que vem do lagartista de ourolândia e é boa toda viu rapaz é um dos melhores abacaxi da região e aí velho se comenta aí me diz aí como é que é ó pra cá macho tá bom bem docinha é abacaxi ou doce aí e aí velho prova aí pra ver aí prova aí é é boa tá aprovado valeu então tudo de bom pra sua aí macho olha aí a feira livre viu a feira livre de filagem do batata e aí meu velho como é que tá tudo macho tá tudo tá bom é que é teu nome tudo bem tá vendendo o que hoje aí vendendo um tomacinho fala até aí do quintal da vizinho é compra ou é só é do quintal meio mesmo e é valeu então tudo de bom valeu olha aí